Germano Campos, entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Semanas repartidas cada mês Em duas casas sem sinais de nós os três Também sei que não entendes os motivos Porque não se vencem guerras por um filho Mas perdoas porque adoras um puro Dois adultos mais crianças do que tu E vais tendo aquela idade Em que o sentir traz o saber Que há batalhas impossíveis Impossíveis de vencer Mas o amor por ti Para nós é sagrado E para seres feliz Ninguém separa ou separado Nenhum quis assim Mas não houve maneira Por isso no fim a culpa vai morrer solteira Sei que estranhas lá na escola Quando sais Teres um abraço quando crias Muitos mais E por vezes para dormires Como dói Não teres sempre um beijo No teu pai herói Se há culpados nesta história Onde sem querer és o ator Não fui eu e não foi ela Foi a vida ou desamor Mas o amor por ti Para nós é sagrado E para seres feliz E para seres feliz E para seres feliz Ninguém separa ou separado Nenhum quis assim Mas não houve maneira Por isso no fim a culpa Por isso no fim a culpa vai morrer solteira Com o tempo Com o tempo tu vai ver Que alguns sonhos Não se chegam a viver Como eu queria Como eu queria que essa estrada Não houve maneira Por isso no fim a culpa vai morrer solteira A culpa vai morrer solteira Sérgio Rossi é um popular cantor português Dentro e fora das nossas fronteiras Muito mais, mas muito mais Que apenas o irmão ou o sobrinho De outros nomes conhecidos Da nossa cena artística Por diferença especial do Sérgio Estreámos hoje aqui no Germano Campos Entrevista da RDP Internacional Este tema A culpa vai morrer solteira Do seu mais recente álbum É tão novo, tão novo Que ainda nem sequer está editado Muito bem-vindo Sérgio Muito bem-vindo Obrigado Obrigada pelo convite Germano Este tema é um tema Sei que é particularmente grato a ti Não foi nada fácil de escrever A par com o Ricardo Landum Teu companheiro de escrita há muitos anos Sim Conta-me lá um pouco deste tema Que é autobiográfico Isto rapidamente porque Como os ouvintes com certeza perceberam Fala da história de pais separados Que é o teu caso Tens dois filhos Sim E não vives com um deles Pelo menos É verdade É um flagelo que acontece diariamente Mais de 50% da população portuguesa Separa-se E depois começam as guerras E depois existem aquelas quesilhas Um com o outro E aquela mágoa que ficou entre o casal De ressentimento amoroso E culpabilizam-se um ao outro E então começam as guerras com os filhos E eu tentei E eu tentei dizer que no meu caso Foi a vida Foi o desamor Neste caso desamores Desamores E que não culpabilize nem a mãe do meu filho Nem me culpabilize a mim E deixámos Uma forma que o Ricardo arranjou um título fortíssimo Foi A culpa vai morrer solteira Relato a história De um pai Sei que estranhas A família que hoje tens O pai de um lado E do outro a tua mãe As semanas repartidas Cada mês Em duas casas Sem sinais De nós os três Agradeço muito Teres feito esta especial diferença Para comigo E para o meu programa Por isso E para especial também A atenção dos nossos ouvintes Que poderão ter percebido E agora já tem Uma informação adicional Vamos ouvir de novo o tema Mas agora de uma forma especial Porque vais Falar por cima dela A história A história É uma história Que creio que Diariamente Alguém poderá estar a vivê-la na pele Sei que estranhas A família Que hoje tens O pai de um lado E do outro A tua mãe As semanas repartidas Cada mês Em duas casas Sem sinais De nós os três Também sei Que não entendes Os motivos Porque não se vencem guerras Por um filho Porque não se vencem guerras Por um filho Mas perdoas Porque adoras Um por um Mas perdoas Dois adultos Mais crianças Do que tu Lá está Remoto Dois adultos Mais crianças Agora na parte da bridge Desenvolvemos com A bridge Vai estendo aquela idade Isto é um termo técnico Em que o sentir Traz o saber Que há batalhas Impossíveis Impossíveis De vencer Mas o amor por ti Para nós é sagrado Para nós é sagrado E para seres felizes Ninguém separa O separado Nós já estamos separados Nenhum quis assim Mas não houve maneira Por isso no fim A culpa vai morrer solteira Sei que te gostou muito A fazer esta música Conta-me Que experiência e motiva Para a qual passaste Era a minha história Um pouco E tive dois anos E qualquer coisa Afastado do meu filho Onde ele estava no Brasil E onde estas guerras Por vezes São alimentadas Pela separação E aquilo que eu quis Deixar vincado aqui É que estas guerras Não valem a pena Porque a culpa Não há de ser Nenhum dos dois Quantas é que ele tem? O meu filho agora Tem sete anos Já está Há dois anos em Portugal Mas pronto Foi uma situação Que eu passei também Vivi na pele O Ricardo Landu Soube perfeitamente Conseguir Realizar Por palavras Muitas das coisas Resumir Em certo tipo de frases Que A história Que eu queria contar Agora na ponte Na segunda ponte Eu digo Com o tempo Para a criança Com o tempo Tu vais ver Que alguns sonhos Não se chegam a viver Como eu queria Que essa estrada Aonde vais Não tivesse curvas Como a dos teus pais Ou seja Os meus votos Para ele Futuramente Serão Que ele não possa Incorrer Nos mesmos erros Conseguimos resumir Numa letra E numa história Porque na realidade Quando eu canto E quando faço os discos É onde eu perco Muito tempo com o Ricardo O Ricardo Landu É onde nós perdemos Porque as histórias Perde-se mas ganha-se 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 Porque as letras Têm que ter conteúdo Por vezes as pessoas pensam Que os meus sucessos Como o Perigosa Que aquilo Que tem a ver Só com o beat E que as coisas São sem conteúdo Mas nós Damos muito valor Ao sentido da palavra Por exemplo No Perigosa Toda a gente se lembra Do Pepepeperere Está aqui neste CD ou não? Não, não Perigosa O meu êxito O meu êxito Digamos maior Mas as pessoas Quando associamos O Perigosa Pepepeperere É perigosa Realmente foi a moto O que fez parte Da banda sombra Do Mar Salgado Foi o tema Da novela da SIC Foi Pensam que Por trás daquele Daquele referão Existe um trabalho De escrita No teu jeito De menina no teu corpo de mulher qualquer homem como eu fica submisso esse olhar que me domina esse dom de enlouquecer são o inferno que há no céu dos meus sentidos ou seja, nós não deixamos a escrita ao acaso também apesar de escrevermos e de fazermos música ligeira e fazermos música com o qual eu sei que as pessoas se divertem muito e eu também, nós nas minhas letras e no meu trabalho de disco não tenho nenhuma letra escrita ao acaso, nem gravaria nenhuma letra Esta canção, a culpa foi vai morrer solteia poderá marcar de certa forma uma pequena volta na tua carreira ou não? Poderá, poderá vai ser outra faceta que vão dar porque os meus êxitos têm sido tudo canções rápidas o Perigosa, o Menina Top agora o Paranóia de Amor já está a funcionar já está a funcionar muito bem também graças a Deus quer dizer, as pessoas identificam o Sérgio Rossi é aquele sertanejo eletrónico universitário que comecei a fazer em Portugal uma moto divertida não estou habituado a ver o Sérgio Rossi das Baladas que foi o meu passado e que se calhar foi o meu passado que nunca atingiu os discos de ouro e de platina que atingiu agora vamos começar exatamente pelo teu passado como é que começaste a tua carreira não de cantor mas em Menino e Moço a perceber que tinhas alguma queda para este mundo eu já disse que és irmão irmão da Romana toda a gente sabe que somos irmãos quer dizer, é recente na memória das pessoas que eu sou irmão da Romana porque viram-me quando eu fui a alguma gala que ela esteve agora da participação da Quinta e tudo mais no reality show da TV no reality show da TV porque começou a ser de veras demasiado cada um começou a trilhar o seu caminho e as pessoas quando começam a perguntar ainda há pessoas que curiosamente não se tinham percebido que eu e ela éramos irmãos portanto é difícil não é irmão não é irmão não de forma alguma eu tenho o maior respeito e o maior carinho tanto pela Romana como pela Ágata e como pelo Franco agora também está o filho da minha tia Ágata em termos de profissão como em termos familiares completamente completamente temos trilhos temos caminhos opostos temos ideias e temos formas de de trabalhar que muitas vezes são convergentes muitas vezes são divergentes mas respeitamos creio que nos respeitamos todos muito como não podia deixar de ser porque tu não és uma Romana de calças nem ela é o Sérgio de saias e a Ágata foi muito importante na nossa carreira a Ágata eu nasci a minha tia já era já estava estava a sair das coquetel integrou as doces naquela altura e eu lembro-me de ser criança e já ser levado quase de berço para as camarinhas das doces começar a conhecer não era nada mau não era isso o grande amigo ainda hoje da Lena Coelho ainda hoje nos juntamos e falamos da Fátima Diogo da Fátima não tenho contacto com mais ninguém com Fátima Padinha nem com a Laura Diogo com o Laura Diogo eu misturei isto aqui mas sei que a Laura Diogo está na Califórnia porque eu tenho ido cantar lá várias vezes à América e eu sei que ela ficou por lá a viver olha se ela estiver a ouvir ou se alguém por acaso disser que o seu nome foi referido podes lhe enviar aí um um beijinho um beijinho ela se calhar com certeza já não se lembra de mim que a última vez que estivemos juntos eu era um adolescente creio eu um teenager inconsciente como diria Hermano José tu estás com que idade? eu 35 35 agora és um adulto inconsciente agora sou agora sou agora não está fácil mas então aí foi logo o meu primeiro contacto com a música digamos que ajudou muito o facto de eu e a minha irmã começarmos a cantar quando os meus pais eram fadistas amadores também e o meu pai tocava viola também daí ser a guitarra também o meu primeiro instrumento e onde eu tive formação musical no Instituto Musical Matone guitarra clássica guitarra clássica com 9 anos depois fiz a reformação também de canto 5 anos na juventude musical portuguesa com 17 anos já já depois de vir de um workshop na Berkeley onde fiz técnica focal também nos Estados Unidos? sim em Boston quando comecei a dar aulas em 2000 2001 já naquela altura com 17 anos o meu professor de guitarra já me punha a fazer substituições dele foi ótimo e comecei a tocar em bares e a cantar nessa altura mas anterior a isso o meu primeiro que realmente cantar em público e aparecer em público foi em peças de teatro que eu fiz lembro-me de ter feito os Lusíadas onde fiz de Cruzado com 8 ou 9 anos lembro-me e lembro-me de ir com os meus pais para as casas de fado que eles eram fadistas e eu e a minha irmã volta e meia lá por brincadeira gingão lá começávamos a tomar os primeiros contactos com a música e cantávamos uns fadinhos também e o fado não era qualquer coisa na altura que tu quisesses seguir ou achavas que aquilo não tinha a ver com a tua idade? digamos que aquilo que é hoje o fado hoje tomou por ser uma moda na altura não era uma moda na altura era qualquer coisa brega o fado mas estamos a falar em que ano? estamos a falar tipo do final da década de 80 da transição dos 80 para os 90 então o que acontece? onde a Amália ainda reinava 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 a Amália vai reinar até hoje até hoje será a reina eterna a eterna reina eu gosto de referir porque eu nos meus concertos canto a fechar o concerto numa versão mais ligeira a gaivota agora nesta turnê deste ano e gosto de referir a Amália sempre em todos os meus concertos porque acho que foi a primeira diva que com a sua voz levou a bandeira de Portugal ao mundo e ponto por mim esta é referência esta é a memória que eu tenho e este é o respeito que tem que ser dado a Amália e outro grande amigo meu que tive o prazer de privar e de ser amigo mesmo que era o Eusébio e és do Benfica não sou do Sporting pois nem todos podem ser perfeitos pronto obrigado Sérgio por aqui teres estado gostei muito Paranóia do Amor isto de facto é uma coisa que nós não podemos quer dizer eu sou do Benfica tu és do Sporting mas os maiores amigos no futebol são todos do Benfica porque são boas pessoas são todos Paranóia 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 de Amor Quem é que não ficou? Quem é que não ficou? Paranóia de Amor Deste jeito que eu estou Deste jeito que eu estou Em Paranóia de Amor Não é preciso muito para fazer curto-circuito e para a cabeça ficar logo em Paranóia É só ver o teu corpo e o rastilho chega ao fogo e na expulsão em repente a minha boia Tens essa frisão e aquele apelo sexy girl Corpo trabalhado e uma carinha Baby doll Tens tudo no ponto ponto sei que o homem quer Já me apanhaste Mulher Paranóia 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 Quem é que não ficou? Quem é que não ficou? Paranóia 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 Deste jeito que eu estou Deste jeito que eu estou Desde que eu te vi Desde que eu te vi Estou Paranóico Estou Paranóico Estou Paranóico Desde que eu te vi Desde que eu te vi Estou Paranóico Estou Paranóico De Amor Por ti Não é preciso muito Para fazer Curto circuito E para a cabeça Ficar logo em paranoia É só ver o teu corpo E o rastilho Chega ao fogo E na expulsão Aí rebenta a minha boia Tens a sofrissão E aquele apelo Sexiguel Corpo trabalhado E uma carinha Baby doll Tens tudo no ponto O ponto G Que o homem quer E já me apanhaste Mulher Para 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 Paranóia De Amor Quem é que não ficou Quem é que não ficou Para 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 Paranóia De Amor Deste jeito Desde que eu te vi Desde que eu te vi Estou Paranóico Estou Paranóico Desde que eu te vi Estou Paranóico Estou Paranóico De amor por ti Tens esse frisson e aquele apelo sexy girl Corpo trabalhado e uma carinha baby doll Tens tudo no ponto ponto G que um homem quer E já me apanhaste mulher Para, 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 paranoia de amor Quem é que não ficou, quem é que não ficou Para, 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 paranoia de amor Deste jeito que eu estou, deste jeito que eu estou Desde que eu te vi, desde que eu te vi Estou paranoico, estou paranoico Desde que eu te vi, desde que eu te vi Estou paranoico, estou paranoico por ti Para, 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 paranoia de amor Quem é que não ficou, quem é que não ficou Para, 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 paranoia de amor Deste jeito que eu estou, deste jeito que eu estou Desde que eu te vi, desde que eu te vi Estou paranoico, estou paranoico Desde que eu te vi, desde que eu te vi Estou paranoico, estou paranoico De amor por ti Paranoia de amor Paranoia de amor, Sérgio Rossi, o meu convidado Hoje aqui na RDP Internacional, o programa Germano Campos Entrevista É uma entrevista, Sérgio, muito diferente daquela que estou habituado a ouvir em ti Eu acho que pela primeira vez, não sei se é em modesto ou não Tu estás a abrir o teu coração e estás a falar de uma forma E a dar uma imagem que provavelmente muito poucas pessoas têm em ti Porque pensam que tu és um tipo muito folgazão no palco Que estás sempre a rir, estás sempre a pular Quer nos espetáculos em Portugal, quer junto das nossas comunidades Mas há um outro lado em ti Há o lado sentimental Aliás, nada das minhas canções existiam Se não houvesse o lado sentimental Porque elas são todas escritas com o coração E eu e o Ricardo não deixamos passar nada que não seja histórias E que não seja algo que seja genuíno em mim Porque senão não vale a pena, eu não gravaria Já estou numa etapa da minha vida a fazer quase 18 Praticamente comecei a gravar o meu primeiro disco em 98 Já estamos em 2016 Só fiz sucesso Grande sucesso mesmo Chegas à maioridade É verdade, é verdade Se calhar vai ser o nome do meu disco, 18 Ainda estou a pensar sobre isso Acho que fica aqui registrado E eu quero a patente, faz favor Já estou a pensar nisso Já estou a pensar nisso E lembro-me que Eu acho que quando comecei Ainda na altura do Big Show SIC e da Roda dos Milhões Se calhar era um bocadinho demasiado boneco Início dos anos 90, 93, 94 Não, 98 98 a nível de disco Ah, 98 sim 98 Estávamos no Big Show SIC Roda dos Milhões Tu entraste à mesma altura que o Que espo 98 Digamos que eu sou da altura da Expo A nível de discos comecei na altura da Expo E olha onde é que chegaste E foi difícil Foi um longo caminho Foram muitos anos Os primeiros discos até 2002 correram bem O primeiro disco foi logo disco de prata Digamos que Eu tenho a noção que ser o sobrinho da Agatha Na altura a minha tia Representava muito na música ligeira Ela abafou No sentido de Percebes É uma capa à tua volta Que não te deixava libertar O nome dela Não sei Mas porque tu eras o Sérgio Rossi O sobrinho da Agatha Sim Mas isso acontecia Mas porque o sobrinho da Agatha Sérgio Rossi, ponto Pois Foi um bocadinho difícil Até 2012 Até consegui realmente O meu primeiro grande sucesso Porque já tinha ganho Em 2009 para 2010 O prémio do ano na romântica O meu primeiro disco Também já tinha sido disco de prata O segundo disco também correu bem Depois as vendas começaram a cair Os discos começaram a deixar de se vender tanto Mas para ti E para toda a gente Para mim e para toda a gente E comecei eu próprio A ser forçado Para dar continuidade à minha carreira A financiar os meus próprios discos Então digamos que eu Não desisti Não desisti Daí o meu primeiro grande êxito Estar incluído num álbum Que se chama Acreditar Que é de onde veio a balada boa Ou Perigosa Ou Som do Amor Depois veio a força de acreditar Porque continuei a acreditar E o Menino a Top foi outro êxito E o Filho do Patrão Porém em diante O que é que acontece? Acontece que se eu não tivesse tirado Do meu sangue, suor e lágrimas E tivesse ficado pelo caminho Quando as editoras me disseram a mim Que me deixavam de pagar os discos Fecharam-te as portas, literalmente? Literalmente Não, não me fecharam as portas Porque eu continuei a ser artista da Espacial E ainda sou o artista até hoje Nos maus e nos bons momentos Eu creio que não sou um artista complicado Sou uma pessoa fácil de trabalhar Aprendi a ser uma pessoa Com os pés bem assentes na Terra Tenho que compreender que as coisas são assim Quando és um produto vendável És um produto de sucesso Tens uma aposta E tens uma consideração Quando és um produto de insucesso Digamos assim, entre aspas Que eu aprendi muito Com o facto de ser há alguns anos Um produto de insucesso também E deu-me uma escola E uma forma de encarar a vida Perfeitamente consciente E com os pés bem assentes na Terra Deixa-me com a certeza De que tinha que passar, se calhar Por a experiência má Por essa provação Para perceber se eu realmente Era isto que ia acontecer E como é que se dá a volta por cima? Foi difícil Tive que tirar muitas vezes Andei anos sem conseguir comprar um carro novo A pagar as despesas à conta Para continuar a financiar os meus discos caros Porque os meus discos nunca foram baratos Porque eu sempre trabalhei com os melhores músicos Os melhores produtores O nível do meu trabalho Nunca o quis baixar E meti na minha cabeça Que ia ser assim Nem que fosse o último disco Quando gravei o Acreditar Chegaste a passar por algum tipo de privações Ou a tua família Em função da tua vida Digamos que não passei em privações alimentares Nunca me faltou comida em casa E tudo mais Mas muitas vezes foi Tive que me reger um bocadinho à pele Digamos assim Porque as contas tinham que ser pagas Os discos tinham que ser pagos Tinha que continuar a dar sustentabilidade à minha carreira A minha sorte foi que também como professor de música Eu conseguia tirar um salário E equilibrava aquilo que ganhava na música A investir na música E aquilo que ganhava como professor de música Servia para sustentar os meus filhos A minha casa E não era fácil Tu começaste a trabalhar com 13 anos Muito novinho Deixaste de estudar Não, não, não Até onde é que foste? Fui até o ano zero da faculdade de direito Na altura ainda havia o ano zero da faculdade de direito Mas dali não percebi És mesmo antigo, não és? Eu também sou Porque nem no ano zero Não Não, foi uma forma audaz De eu sair do 11º ano E não ir para o 12º E entrar diretamente para a faculdade Direito Escusado será dizer Que nessa altura eu comecei a tocar em bares Pronto E comecei a incompatibilizar as duas coisas Começou a ser de veras difícil Porque os meus pais não tinham possibilidades A realidade é essa A minha mãe pagou-me um instituto musical Matone com muito custo O resto já fui eu que paguei Mesmo o workshop que eu fiz Na Berkeley de 6 meses Gastei 10 mil dólares Fui eu que estive que juntar esse dinheiro E fui eu que Pus na cabeça Que estava a investir em mim Na minha formação E trabalhava E vamos embora Malas e mochila às costas E vamos em diante Habituei-me A que nada Embora as pessoas pensem Que a gente vem Ah É sobrinho da Ágata Aquilo é tudo de famílias Assim Ao contrário daquilo que as pessoas Possam pensar Eu e minha irmã Viemos de uma família Bastante modesta Não passámos privações de comida Também Mas os meus pais Pronto Se calhar Lembro-me Eu e a minha irmã Crescemos a dormir num beliche Numa sala Na casa onde nascemos E crescemos com os meus pais Onde fomos bastante felizes Mas nunca tivemos Por exemplo A oportunidade de ter um quarto Para cada um Crescemos os dois numa sala O único quarto que havia em casa Era o quarto dos meus pais E os dois Crescemos E tornámos-nos independentes Muito cedo Eu com 17 anos E a minha irmã com 15 Que a minha irmã conquista Acho que foi quando gravou o Bebé Que estourou logo Foi o êxito E a partir de ali Já não parou mais E isso é que realmente Faz dela A mulher das mulheres Provavelmente No teu caso também Em relação à tua irmã Esta música tem alguma história? Esta música é uma mistura De funk Tem Tem uma história também Tem a ver comigo Eu vivi no Rio de Janeiro E na altura que gravei O meu primeiro grande sucesso Eu já estava a pensar Em criar uma atividade Que me permitisse A ter Ter uma defesa Se a música realmente Não fosse em diante Na minha vida Porque a gente passa Muitos anos a investir A investir A investir A criar privações No nosso espaço Mas gosta de ter o retorno Mas gosta de ter o retorno E digamos que eu não estava A ter o retorno Que eu pretendia Nunca iria deixar de ser músico Nem cantor Porque eu nem que fosse Num restaurante Nem que fosse nos bares Eu continuaria Aliás, os brasileiros têm uma expressão Que é nem que é vaca tuça É, é Então decidi Naquela altura Projetar a minha vida Para o Brasil E foi quando eu vivi No Rio de Janeiro também E abri um restaurante lá Pronto E digamos que este tema Chama-se Chuchu Funk É uma mistura De funk brasileiro Com sertanejo universitário E tem a ver Com Eu te irei do Rio Com o Apaixonei-me Quando entrei na favela Entrei no meio delas Pronto É uma forma divertida De contar a história Uma história também Que acaba por ser Uma história de amor Mas divertida Porque o tema chama-se Chuchu Funk Que é uma dança Uma das muitas histórias Do Sérgio Rossi Hoje aqui Em antecipação Do seu próximo álbum Que se há de chamar Dezoito Certeza absoluta Acho uma grande Acho uma boa ideia Chuchu Sou fã da terapia Que me fez ver Tudo azul Chuchu Funk I love you Chuchu Funk I love you Chuchu Funk Play it again MC Eu tava na deprê Coisa que o amor provoca Liguei para um amigo Grande MC carioca Logo o meu respondeu Oi cara Qual é o clima? É que estou de baixo astral Só por causa dessa mina E assim Assim Lá fui pedir socorro Beber Curtir Na boate lá do morro E foi demais Aquele som Melhor do que Xanax Logo a depressão parou Quando deu o chuchu Chuchu A dança da favela Chuchu Entrei no meio delas Chuchu E o funk fez magia Logo fiquei bem mais Com o bar do teu Chuchu Com toda a mulherada Chuchu Chuchu Sai da minha mágoa Chuchu Chuchu Sou fan da terapia Que me fez ver tudo azul Chuchu Funk I love you Yes I'm feeling blue Do it MC Mr. Rossi Now he's fine Mr. Rossi Now he's good Went to Rio de Janeiro Back to Portugal Mr. Rossi Chuchu Mr. Ro Mr. Rossi Chuchu Mr. Ro Quando deu o chuchu Chuchu A dança da favela Chuchu Chuchu Entrei no meio delas Chuchu Chuchu E o funk fez magia Logo fiquei bem mais Com o bar do teu Chuchu Chuchu Com toda a mulherada Chuchu Chuchu Cerou a minha mágoa Chuchu Chuchu Sou fan da terapia Que me fez ver tudo azul Chuchu Funk I love you É Sérgio Rossi Do álbum futuro O álbum chamado 18 Está aqui a promessa Não te esqueças Não te esqueças Estamos a estudar Eu e o Ricardo Ainda o título do álbum Mas é uma ideia Porque de facto A maioridade este ano Neste ano 2016 Onde fazes Os 18 anos Os 18 anos De carreira Já falámos da tua carreira Do momento musical Enfim mais ou menos Bom Que estás a atravessar Mas és um homem de sonhos E não paras por aqui naturalmente O teu público É diferente de ser em Portugal Ou nas nossas comunidades É Digamos que É e não é Porque há muita gente Que já se desloca Eu já tenho fãs minhas A deslicarem-se dentro da Europa Para irem assistir a concertos meus Daqui para o Luxemburgo Da Suíça para a França Da França para a Bélgica Tenho fãs minhas Que já seguem Eu acho que o Sérgio Rossi Começou-se a tornar Uma religião de fãs E de amigas Somos uma família Como é que ela se chama? Os Rossites? Não, não Acho que é família Rossi mesmo É mesmo O Rossi é apelido Mesmo Ou é número artístico? Eu acho que Eu acho Não tenho a certeza Foi um nome Foi um nome Que eu costumo A habituar ao início Foi a Ágata Que teve a ideia Qual é que é o teu nome? O meu nome é Sérgio Sousa Somos todos A minha tia Maria Fernanda Pereira de Sousa A minha irmã é Carla Alexandra Pereira de Sousa Enfim Romana, Ágata E Sérgio Rossi Tem tudo uma história E tem tudo uma métrica comercial Na concepção da minha tia Ágata E foi por isso Que em conjunto com o Espacial Na altura do lançamento Do meu primeiro disco Acharam que Sousa Não era convidativo Então que tinha que ter alguma coisa Sousa é mais nome de futebolista Tinha que ter alguma coisa Que mexesse com o comercial Na perspetiva comercial deles Dos nomes Mas sabes Desculpa interromper Sabes que existe um homem Penso que é na indústria do calçado Na Itália Um Italian shoe designer Que seja o Rossi É perfeitamente Aliás Eu e ele andamos rivalizados Se bem que eu não teria hipótese Porque ele tem muito mais anos É um old school já Mas andamos rivalizados Eu já sou número um no Youtube À frente dele Já não é mau Mas por exemplo Digamos que em websites Eu só consegui Eu tenho dois websites É o sergiorossioficial.com Que finalmente consegui um .com E o primeiro website Que eu consegui ter Como domínio Que ainda existe também Na net É sergiorossi www.sergiorossi.online.pt Porque na altura Os domínios existiam Eram todos dele Ele comprou .com .net .tudo Mas realmente E tu estavas realmente limitado 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 Com o Italian shoe designer Mas é giro Porque muita gente Faz a comparação E ele conhece-me de certeza Porque ele vai procurar Nos motores de busca Dá-te caras comigo Como eu dou-te caras com ele também Mas eu nunca tive Eu entrei em contato contigo Não porque eu sou patrocinado Por outra grande marca americana De calçado Que é a Paládio Nada feito Só se ele chegar à frente Com os sapatos Diz-me uma coisa Tu, aliás Penso que lia recentemente Numa entrevista Tu tens muitas fãs E muitos fãs É-se alguma Malandrisse por vezes Na aproximação Que fazem à tua pessoa ou não? Existe Claro que Digamos que existe Sempre Um que é de quererem Saber o que é que está Por trás do homem Não é? Muitas vezes existe o cantor Mas quando as pessoas Começam a ir Tenho fãs minhas Que por exemplo Ano passado Chegaram a ir a 30 e tal Concertos meus Que parecem-me Com os cascois meus assinados E cada Cada concerto Tem uma assinatura minha Então Eu por aí tenho a noção Que por exemplo Aquela fã Teve em 30 e tal Concertos meus Só o ano passado Digamos que Nós começamos a conhecer as caras Nós começamos a familiarizar-nos Com elas E creio que Ainda ontem Recebi mensagens No facebook De fãs minhas Que agora nos Açores Uma delas então Que já Começou a ser a minha fã menina Já se tornou mulher Já se casou E não foi ao meu concerto No sábado Que eu estive nos Açores A cantar Num recente sábado Num recente sábado Que estive em Santo António Das Capelas E ela mandou um monte E uma mensagem A pedir-me desculpas Porque tinha sido Uma mágoa muito grande Para ela Não ter ido ontem Ao concerto E que já atravessou A vida dela toda E que nunca deixou De gostar De Sérgio Rossi Mesmo quando eram Meio dúzia de fãs À frente do palco só Ela estava lá Agora que são Milhares Ela diz que Eu nunca me esqueci dela E achei bonita A forma e a abordagem Com o que ela dizia Que eu era menina Que eu era menina Tornei-me mulher Casei-me Fui mãe E continuo a seguir O teu trabalho E sabes É menina ou menina É o filho dela Não Ela tem uma menina Portanto não pode ser Sérgio Senão seria eventualmente Alguma homenagem Vem a ti E já agora Pegando aí numa deixa Quem é que é o Sérgio Rossi Fora dos holofotes Dos palcos? Olha sou uma pessoa Perfeitamente normal Mas trabalho muito Muito mesmo O Orlando é uma pessoa Que sabe perfeitamente O Orlando O Orlando É o meu manager Está aqui ao lado agora Ou o manager Como dizem os jogadores De futebol Não é importante? É o meu manager Trabalho muito Sou uma pessoa Que não deixo Eu na minha perspetiva De carreira Habituei-me Ir à luta E nunca Não sou daquele Old school Que ficava à espera Que o telefone de casa Tocasse para as coisas Acontecerem Eu não Eu procuro fazer Com que as coisas Aconteçam E diariamente Trabalhamos muito Os concertos São programados Do início ao fim Montei os concertos Desde A imagem Que está nos ecrãs de LEDs E a história do concerto Que está a passar E que apresentamos Todos os fins de semana Graças a Deus Porque têm sido Realmente muitos Portanto antecipo Como bom verão Em princípio Graças a Deus Graças a Deus Posso dizer assim Em média geral Que só o ano passado Cantámos em 13 países E fiz à volta De 130 concertos No total Durante o Euro 2016 Vais a França? Não creio Não creio que tenhamos Datas para a França Mas para a semana Estou na Suíça outra vez Muito bem Isso é que é preciso Em C.R. É uma questão Para a semana É uma questão De irem ao site E verem exatamente Quais são as datas Nós neste momento Já estamos a marcar Para 2017 O dia da mulher 2017 É em Jersey No dia 8 de março Sim, exatamente Vai ser em Jersey Uma ilha Ali bem perto Do Reino Unido Com portugueses Como é óbvio Já estamos A marcar Para a Suíça Também para o ano Que vem Já estamos a marcar Para os Estados Unidos Estamos a perspectivar Mais uma visita Ao México Quando eu tenho O Eres Peligrosa Numa novela Lá A versão do Perigosa Em espanhol Quer dizer Eu estou a tentar Estou a tentar Fazer De 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 Exatamente Exatamente Eu não sei se esta expressão No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil Vamos tentar continuar A dar continuidade Àquilo que tem Acontecido também Que já Muitas bandas brasileiras A gravarem canções minhas O que é curioso Quando a primeira Grande rampa de lançamento Minha Foi trazida do Brasil Que foi balada boa Que o Eu trouxe E começou a ser O primeiro grande Chamada de atenção Para o êxito grande Que vinha a seguir Que foi o Perigosa E agora Vejo brasileiros Regularmente A pedirem-me Para gravar Menina Top Já três bandas gravaram Filho do Patrão Já gravaram O Iludido Já gravaram Portanto Já vejo o meu trabalho Com algum reconhecimento E a ser gravado também Além Fronteiras O que acaba por ser De veras Compensador E que ao fim e ao cabo Este esforço E esta luta Não tem sido em vão Mas trabalho Muito Também a nível de escritório Muito Nível de bastidores A programar Os meus videoclipes São desenhados São escritos São programados Todos por mim Escrita Álbum Produção Toda por mim Quer dizer Eu acompanho Tudo o que se passa Nos concertos Eu acompanho Quer dizer O Orlando Não respira comigo Efetivamente As coisas são assim Está bem Mas Mas A realidade é que Eu acho que Sem trabalho As coisas também Não acontecem Obviamente Nem para ti Nem para mim Nem para nenhum Dos ouvintes Que estiveram Seguramente Muito atentos A ouvir esta emissão Quer na rádio Quer no online Que hoje em dia Vai para todo o mundo E quanto mais rápido Melhor E isto é que é o mais importante 18 está aí Ainda não está editado Há de estar Estejam atentos E quero agradecer muito Ao Sérgio Rossi Ter vindo hoje aqui Foi um prazer A RDP Internacional Ao meu programa E fazer estes momentos Grandes De música popular portuguesa Em antecipação Obrigado E até a próxima Muito obrigado E até a próxima Diz minha escala Minha escala de valor Mas tem um gene Secoá Que não se vê Mas está lá Um cientista Na ciência Do amor Preciso só de ti De um bom som E aí tu vais gritar comigo Go! Go! Let's go! Quando me agarrar a ti Shake, 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 shake Dou-te a volta À cabecinha Quando me agarrar a ti Shake, 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 shake Ficas tipo passadinha Shake, shake, shake Quando me agarrar a ti Shake, 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 shake Dou-te a volta À cabecinha Quando me agarrar a ti Shake, 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 shake Ficas tipo passadinha Shake, shake, shake Shake, shake, shake Eu sou bonzinho Eu sou bonzinho Sem sal Não tenho instinto animal Pareço presa Em vez de ser predador Não sei mexer a cintura Nos quadrantes Dou loucura Mas o meu look Não define Quem eu sou Preciso só de ti De um bom som E aí tu vais gritar comigo Go! Go! Let's go! Quando me agarrar a ti Shake, 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 shake Dou-te a volta À cabecinha Quando me agarrar a ti Shake, 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 shake Ficas tipo passadinha Shake, shake, shake Quando me agarrar a ti Shake, 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 shake Dou-te a volta À cabecinha Quando me agarrar a ti Shake, 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 shake Ficas tipo passadinha Shake, shake, shake Quando me agarrar a ti Dou-te a volta à cabecinha Quando me agarrar a ti Ficas tipo passadinha Quando me agarrar a ti Chegue, 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 chegue Dou-te a volta à cabecinha Quando me agarrar a ti Chegue, 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 chegue Ficas tipo passadinha Quando me agarrar a ti Chegue, 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 chegue Dou-te a volta à cabecinha Quando me agarrar a ti Chegue, 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 chegue Ficas tipo passadinha É a pergunta certa no momento exato No programa Germano Campos Entrevista A conversa não tem rodeios E vai direto ao assunto Por acaso é uma boa pergunta Sim, é interessante essa pergunta Essa é uma pergunta difícil O que é que não conhecemos então de toda esta presença? Mas a sua pergunta é uma pergunta direta Isto é um livro que pode substituir algum compíndio de história nos liciosos ou não? Eu agradeço essa pergunta Na IRDP Internacional este é o programa que faz as perguntas diretas a todos os convidados Germano Campos Entrevista para escutar todas as terças-feiras depois das 19h na IRDP Internacional E a qualquer momento em IRDP Play Eu agradeço essa pergunta E aí